E uma queimada nas proximidades da Nova Ceasa está assustando os moradores e dificultando o trânsito na zona sul de Teresina. Mayra Monteiro tem mais informações. O incêndio acontece nesse terreno localizado ao lado do estacionamento da Nova Ceasa. Não se sabe ao certo que horas o fogo começou, mas ainda é possível perceber muitas chamas consumindo a vegetação, com risco, inclusive, delas atingirem a fiação elétrica, pois estão muito próximas a postes de eletricidade. O perigo também para os condutores que passam aqui pela avenida em Rio Alto de Carvalho. Muita fumaça que atrapalha a visibilidade e isso tem deixado o trânsito mais lento nessa região, porque os condutores precisam reduzir um pouco sempre que passam por aqui. Transtorno também para os moradores do local, que estão sendo afetados com a fumaça dessa região. Até o momento, quando nossa equipe está aqui presente, não há nenhuma viatura do corpo de bombeiros. Não sabemos também ao certo se eles já foram acionados.